A Bíblia Sagrada, sem dúvidas, é um livro de grande importância à humanidade. Um livro que nos traz inúmeras revelações sobre o início da criação do mundo, bem como os acontecimentos que ocorrerão no final dos tempos. Acontecimentos tais como a ida de um povo escolhido do Senhor, que subirá vivo aos céus a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, o surgimento do anticristo e seu reinado sobre a terra, bem como a derrota de Satanás e o grande julgamento final que se fará sobre os anjos rebeldes e toda a humanidade. As Sagradas Escrituras fazem questão de mencionar os terríveis acontecimentos que estão descritos no livro do Apocalipse, eventos que estão programados para acontecer por conta dos pecados do homem. E um desses eventos que nos chamam a atenção é as sete taças da ira de Deus, ou seja, as sete últimas pragas que os anjos do Senhor irá lançar sobre o mundo no final dos tempos. Quais seriam estes terríveis acontecimentos que descrevem a ira de Deus sobre a humanidade? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra o que está escrito no livro do Apocalipse, onde menciona-se as sete taças da ira de Deus. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Se inscreva no Facebook, wi-fi-me ataja-te no canal. Desde o início da criação, o homem sempre foi tentado por Satanás, nosso adversário. E no final dos tempos, a intensificação do poder maléfico de nosso inimigo tende a aumentar a cada dia a mais no coração da humanidade. Uma vez que é citado nas Sagradas Escrituras, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. No entanto, sabemos que Deus nunca permitirá que o mal venha prosperar, pois sabemos que a luz sempre irá fazer frente às trevas. E no final dos tempos, o bem prevalecerá contra o mal. Existe uma lei no universo criada por Deus, chamada de a lei do retorno. Esta é sem dúvidas aquela que caracteriza o que chamamos de a ira de Deus, por conter uma simples dinâmica que é relatado nas Sagradas Escrituras, onde diz que tudo o que o homem plantar, certamente colherá. E no final dos tempos, o homem colherá o fruto de suas obras. No livro do Apocalipse, é relatado inúmeros eventos e juízos de Deus sobre a humanidade no final dos tempos. Agora, para compreendermos tudo isto, temos que ter em mente que quando a nação de Israel rejeitou a Jesus Cristo como o Messias há mais de dois mil anos, Deus então deixou de tratar com a nação israelita, e assim veio tratar com o resto da humanidade, abrindo a oportunidade de salvação a todas as nações, povos e línguas, o que é chamado de o povo gentil. Então, Deus decretou sobre o mundo sete igrejas, que seriam sete períodos sobre os gentios, ou seja, as sete eras das igrejas. Agora, o mais intrigante de tudo isto, é que no decorrer das sete eras das igrejas estabelecidas por Deus, muitos eventos vêm ocorrendo e a humanidade nem se dá conta do que está acontecendo. E um desses eventos é a abertura dos sete selos de Deus, que muitos acreditam ser algo que está para acontecer no futuro, mas que na verdade já se encontra em pleno cumprimento em nossos dias, e está se desenrolando com a humanidade de uma forma sutil há mais de dois mil anos. Sabemos que Deus sempre surpreende a humanidade, e os sete selos de Deus foram abertos durante o período da igreja gentia. Durante a abertura dos selos, quatro cavaleiros estariam atuando sobre o mundo, de uma forma que no final dos tempos seu poder seria bem evidenciado. Os quatro cavaleiros trazem maldição à humanidade, no decorrer das sete eras das igrejas. Após a abertura dos sete selos, ao tocar das sete trombetas do Apocalipse, que fazem referência à nação de Israel. Estas são tocadas durante a abertura do sexto selo, pois conforme mencionado nas escrituras, que no sétimo selo houve-se silêncio no céu. Um evento que com certeza passou por alto do mundo inteiro. Aquele dia e hora em que viria a manifestação do Filho do Homem na terra, e sua complementação será a ida de um povo seleto de Deus a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Nesse período, Deus irá deixar de tratar com todas as nações do mundo gentil, e assim começará a tratar com a nação de Israel, por intermédio das duas testemunhas que surgirão, conforme é mencionado no livro do Apocalipse capítulo 11. É dito que as duas testemunhas trarão grandes pragas à humanidade, no tempo da atuação do anticristo, aquele que virá sobre o mundo enganando as nações, fazendo prodígios de mentiras, segundo a eficácia de Satanás. Porém, sabemos que somente os 144 mil judeus seletos de Cristo receberão a palavra destes profetas. Estes pagarão alto preço por isto, e juntamente com Moisés e Elias, darão suas vidas em testemunho à palavra de Deus. Os corpos dos profetas ficarão expostos em praça pública, a mando do anticristo. Porém, sabemos que as duas testemunhas ressuscitarão, após três dias de suas mortes, e todos seus inimigos verão estes profetas subirem aos céus. Um evento que será captado por toda a tecnologia de nosso planeta, e que consequentemente causará pânico entre aqueles que virem este fenômeno acontecendo. Porém, o que acontecerá ao mundo após a subida destes profetas aos céus? As Sagradas Escrituras dizem que enquanto as pessoas veem Moisés e Elias subirem aos céus, naquele exato momento um grande terremoto se fará sobre aquele local, onde é citado nas escrituras que a décima parte da cidade será destruída, levando consigo sete mil pessoas à morte. Muitos naquele dia reconhecerão a grandeza do poder de Deus. Porém, isto não é suficiente para que a humanidade se arrependa, tal qual ela está impregnada no pecado. Após determinado período, Deus então resolve castigar a humanidade, visto que estes só estão recebendo seus devidos castigos, por conta de suas más obras. Nas Sagradas Escrituras, é dito que acontecimentos terríveis irão acontecer, com aqueles que estão do lado do anticristo, do lado de Satanás. As sete pragas contidas nas sete taças da ira de Deus, são mencionadas no livro do Apocalipse capítulo 15 e 16. É citado que sete anjos de Deus portam em suas mãos cada um suas taças, que no final dos tempos serão derramadas sobre a humanidade, por conta da rebeldia e da dureza do coração do homem. A primeira taça da ira de Deus lançada sobre a terra, é descrita no livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 1 e 2, e diz o seguinte. Então, ouvi uma forte voz que vinha do santuário, e dizia aos sete anjos, vão derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas, naqueles que tinham a marca da besta, e adoravam sua imagem. Esta praga sobre a humanidade, descreve especificamente o que acontece quando o homem fica sem Deus. Notem que os feridos sobre esta praga, só serão aqueles que estão do lado de Satanás, bem como de seu sistema profano. A segunda taça da ira de Deus diz o seguinte. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e se tornou sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Esta praga, semelhante à praga que o profeta Moisés lançou no Egito, afetará o mundo inteiro, pois os mares tornarão-se em sangue, e consequentemente afetando o ecossistema do planeta. Logo, a terceira praga da ira de Deus é lançada sobre o mundo, e como é mencionado nas escrituras de Deus. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios, e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia, Justo és tu, ó Senhor, que és, e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia, Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Além dos mares tornarem-se sangue, na terceira praga lançada, também os rios e as fontes de águas de todo o planeta, tornarão-se em sangue. Um castigo que será terrível a toda a humanidade. E isto acontecerá justamente porque as almas que estão debaixo do altar, que são mencionadas na abertura do quinto selo, clamaram por vingança por conta de suas mortes. E então, o mundo sentirá os efeitos pelo mal causado pelos santos ao longo dos tempos. A quarta taça da ira de Deus lançada irá agravar ainda mais a situação do planeta. E como é mencionada nas escrituras, diz o seguinte, Esta praga é na verdade o cumprimento em parte da profecia dita no livro de Malaquias capítulo 4, verso 1, onde diz o seguinte, Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Também faz referência ao livro de 2 Pedro capítulo 3, verso 7, onde diz o seguinte, É importante notar que nas sagradas escrituras dizem que os homens, mesmo vendo todos esses castigos lançados por Deus, não se arrependeram e ainda blasfemaram o nome de Deus. A quinta taça lançada da ira de Deus será sobre o nosso inimigo Satanás. É dito nas escrituras da seguinte maneira, Quando analisamos esta praga, observamos que esta é lançada sobre o sistema do anticristo, e os governos mundiais que nele estão inseridos, começarão a ruir, e com certeza, o sistema demoníaco que impera sobre este mundo começará a cair. E com isto, o mundo entrará em um caos sem precedentes. As pessoas do governo profano irão blasfemar de Deus, e de modo algum se arrependerão. A sexta taça da ira de Deus sobre o mundo que será lançada, descreve uma guerra nunca vista pela humanidade, porém uma guerra espiritual. Nas sagradas escrituras, é dita da seguinte maneira, E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do oriente. E da boca do dragão, da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Por que são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra, e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso? Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas roupas para que não ande nu, e não se vejam suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Quando analisamos esta praga na sexta taça, notamos que se trata justamente de uma guerra espiritual, e também faz alusão a uma grande guerra física, que acontecerá por todo o planeta. Na guerra espiritual, é dito que os três espíritos imundos, semelhantes a rãs, serão lançadas pela boca do dragão, da boca da besta, e da boca do falso profeta. Estes espíritos demoníacos, formam uma trindade de espíritos, uma trindade de rãs. E sabemos, que as rãs, é um animal que sempre olha para trás, nunca olhando para frente, e a influência espiritual destes espíritos, sempre forcem a humanidade a olhar para trás. Agora, quando olhamos para trás, o que vemos? Notamos, que no concílio de Nicéia, no ano de 325 d.C., o espírito do erro tomou forma, e a partir daquele momento, no decorrer das eras das igrejas, contaminou todas as nações, com uma teoria enganosa, sobre a natureza do Criador. Antes, Jesus Cristo era tido como o único Deus, ou seja, o próprio Pai que desceu-se fazendo carne entre nós. Porém, por interpretação pessoal de homens, acabaram colocando Jesus Cristo como sendo nosso irmão, não como o nosso Pai, que Ele na realidade é. Com isto, a doutrina criada pelos espíritos do erro, cegam a visão espiritual das pessoas, para que não compreendam que Deus se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o único Deus, o próprio Pai, se fazendo humano entre sua criação. Com isto, uma guerra será travada, levando o mundo ao grande Armagedom, que na verdade, significa Monte Meguido, localizado em Israel. O que na verdade, será a luta daqueles que têm a doutrina das rãs, contra aqueles que têm a verdadeira consciência de quem realmente é o Messias, Jesus Cristo, nosso Deus. A sétima taça da ira de Deus que se fará sobre a humanidade, está descrita nas Sagradas Escrituras da seguinte forma. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu o grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, Está feito! E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. Esta última praga, mostra que grandes catástrofes sefarão sobre a terra, onde continentes sumirão, bem como ilhas, ativação de vulcões, terremotos, mostrando que a natureza irá liberar o seu furor. Uma época que será lastimável a todos do planeta Terra. Quem poderá sobreviver ao caos que se instaurará sobre a humanidade? Pois sabemos que será terrível. Com certeza, este será o fim da grande tribulação, que se fará com a grande destruição que virá sobre o planeta Terra. Quando lemos todas estas profecias, por vezes, muitas destas acontecerão em momentos diferentes, ou no mesmo momento em que acontecem outros eventos. E sabemos que o mundo será destruído pelo próprio poder atômico, que estará nas mãos da humanidade. Pois muitos mistérios acontecerão sobre o planeta. Muitas ameaças e coisas assustadoras acontecerão, desde as mais simples, até as mais inexplicáveis surgirão no final dos tempos. Será um tempo de grande aflição à humanidade, onde coisas terríveis fará com que o coração dos homens desfaleça, após este período em que o mundo será destruído em sua superfície, o que na verdade não será a destruição total do planeta, mas sim uma grande transformação. Então, virá um tempo bem diferente à humanidade. Deus então descerá com a nova Jerusalém, com seu povo escolhido, a povoar o planeta novamente, em uma época chamada de o Grande Milênio. As Sagradas Escrituras são categóricas em dizer que os justos pisarão a cinza dos ímpios, pois estes se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Pois isto se fará naqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos. Logo, surgirá um novo céu, e uma nova terra, um tempo de grande paz à humanidade. Em resumo, o bem sempre vencerá o mal, a luz sempre vencerá as trevas. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber a opinião de cada um sobre este assunto? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal, e não se esqueça de ativar o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão. 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 Gratidão.